E o nosso tanque tá ali, ó o pão, ó. Ó o pão no empanaleio. Ó, ele não abre a moita, mano. Aí puxamos o Lorde. Aí, ó. O tanque atropelou ou não? Aí você pensa, o tanque vai atropelar agora. Agora não tem como errar não, né? Tem, mano, tem. Aí, mano. O Gus já tá morto. Eu já tô memeado. A Nana errou a UD. Uma super team. Olha que trabalho a equipe, hein, mano. Hã? Que trabalho a equipe, hein. Os caras vêm pra cima de nós. Mete dano, pá. Aí. Ó o tanque, ó o tanque, ó o tanque. O pau cantando e o tanque. Mas, pô, mano, a culpa é minha, mano. Mano, não tem como jogar, mano. Porque ninguém abre a moita, véi. Eu não sei onde tá os inimigos, mano. A Nana não sai do mid, mano. Olha que play maluca, mano. Olha ela. Parabéns, mano.